E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito muito importante a sua inscrição, já que metade das pessoas que veem o vídeo não são inscritos no canal então peço a você que se inscreva e aí cara, você estando inscrito, quando o canal chegar a 100 mil inscritos você vai concorrer aí a uma camisa do seu time do coração, seja qual ele for, tá bom? Então vamos que vamos, vamos falar desse vídeo aí, futebol de Grêmio 3, Flamengo 2, vamos para o vídeo Antes aí lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Mais Ágil Mais Ágil é aquela galera que te ajuda lá a você resgatar o teu fundo de garantia por tempo de serviço ele sabe como é que faz, como é que funciona, então você entra no link aí no comentário ou também na descrição do vídeo, aí você conversa com o pessoal da Mais Ágil ver como é que você faz aí para você retirar a sua grana que pode estar parada lá no FGTS grana sua, fica parada lá, às vezes está precisando pagar uma conta está querendo comprar um celular novo, um computador novo e tem um dinheirinho bom lá parado, então não deixa parado lá não entra em contato com o pessoal da Mais Ágil aí e tira essa grana lá e vai pôr ela para o mercado, né? Para movimentar a prosperidade aí, beleza? Vamos que vamos Olá né galera, eu não quero me alongar muito nesse vídeo não, né? Depois dessa derrota, matei um negócio, um bicho aqui Depois da derrota do Grêmio, do Flamengo para o Grêmio, né cara? O Flamengo com um time bem alternativo, né molecada e estava jogando bem, na minha opinião, estava jogando bem o primeiro gol do Grêmio ali aconteceu e o Flamengo não merecia tomar o gol, né? Mas acabou acontecendo, futebol é assim mesmo, não adianta, né? Joga melhor quem ganha o jogo mas o Flamengo estava envolvendo bem o Grêmio mesmo depois que o Flamengo tinha tomado o segundo gol ali estava bem no jogo, a molecada estava envolvendo estava indo para cima do Grêmio, até o assalto, né? Vamos falar a verdade, né? A expulsão do Carlinhos foi um absurdo, né cara? Me desculpa, cara, e aí eu não consigo entender quais os critérios da arbitragem, né? Porque você tem aquele lance do jogo do Fluminense com o Botafogo, cara Onde o cara do Botafogo deu uma cotovelada com força na cara do jogador do Fluminense dentro da área que era para ser pênalti e o juiz não deu nada, o VAR não chamou nada E aí essa expulsão do Carlinhos, cara, coisa ridícula ele estava tentando tirar o braço do cara que estava segurando ele ali E o juiz não foi nem para o VAR, cara Vamos falar a verdade, né? Eu até trouxe os lances aqui Tomara que o YouTube não me ferre aí com o negócio de direito autoral Mas vamos lá, né cara? Vamos ver como é que foi isso aí Primeiro eu vou pôr a imagem aí do lance que o Cano, né? Leva uma cotovelada lá no jogo do Botafogo Fluminense e que não foi nada Não aconteceu nada Não deu nada a favor do Botafogo, né? Vamos lá Olha aí Cara Meu Deus De novo Mano, se isso aí não for pênalti, cara Não for falta O que é falta no futebol? Ah, foi movimento natural Não, não foi natural esse movimento Foi claramente que o cara deixou o braço para trás para atingir mesmo o jogador Ah, vou para proteção Proteção, mas você agrediu o cara Isso aí foi claramente uma agressão O juiz não deu nada O VAR não chamou Uma vergonha, né? A arbitragem Eu já até fiz o vídeo aqui Sendo acovardada pelo John Texel Os caras parecem que estão com medo do John Texel, cara Não tem dúvida isso, cara E agora vamos ver o lance do Carlinho, cara Vamos ver lá Quer ver, ó Vai lá Olha aí Ele se desvenciou Tira o braço do cara Ele só tirou o braço do cara O cara caiu Ah, é brincadeira, mano De novo Véi, da onde foi pênalti um troço desse? Foi pênalti não? Foi falta aí para expulsão direto? O cara, o juiz estava de costas no lance O juiz estava de costas, não viu Quem viu foi o Bandeirinha E o juiz foi lá e deu a expulsão direto E cadê o VAR para chamar Para tirar esse cartão? Falar, pô, não foi cartão vermelho, juiz Foi... Está errado Teve uma... Os dois ali O Kahneman deu uma encenada na situação Cara, isso é uma vergonha, cara Uma vergonha O VAR Tipo, se o VAR tivesse sido chamado O juiz fosse ver o VAR Ele... Ele... Ele daria Ele tiraria o cartão vermelho do Carlinho Do Carlinho E poderia dar no mínimo No máximo aí Um cartão amarelo para os dois Não é só para o Carlinho, não Para os dois Porque o Kahneman estava ali Mexendo, provocando, entendeu? Então o cartão era para os dois Amarelo Agora vermelho para o Carlinho Para mim foi um assalto, cara De boa, meu E aí aquele negócio Vamos eliminar Aí um concorrente do Botafogo, né Um dos concorrentes do Botafogo Tem que tomar cuidado Com essa arbitragem Agora está feia É aquilo que eu falo Não adianta nada Um time vai lá e reclamar hoje O outro vai lá e reclama amanhã Depois de amanhã vai lá O outro reclama Não adianta Tem que ter união De todos os times Cara, ir lá Reclamar da arbitragem Exigir da dona CBF Uma arbitragem profissional, cara É o que está precisando Mas os caras não se unem Os caras só se unem Para pedir dinheiro para a televisão Então a única coisa que os caras se unem É pedir dinheiro para a televisão, cara Então isso aí é culpa de quem? Dos clubes Das diretoria Dos presidentes Isso é um bando de banana Ou um bando de, sei lá, né Interesseiro É só olhar para o seu umbigo Entendeu? Aí fica esse rolo aí, cara É sacanagem Entendeu? Eu acho assim Foi um assalto Um assalto Tá Um assalto O que fizeram hoje com o Flamengo E aí, pra mim assim Assalto ao futebol brasileiro, né Essa arbitragem está acabando com o futebol brasileiro Que já está chato pra caramba Nosso futebol já não está lá aquelas coisas Aí o árbitro vem e estraga, né Esses árbitros estragam, né Ridículo Não ter chamado de VAR Não ter nada Então essa é a minha opinião, tá Então O Flamengo perdeu de 3 a 2 Né Eu acho que por mim Se fosse Se não tivesse a expulsão do Carlin Seria diferente, talvez Teria um a mais Se bem que o Carlin não está jogando nada, né Sabia em verdade Perdeu um gol lá na cara, velho Como é que pode perder um gol daquilo, né Aí o que eu falo, né A torcida criticando Brigando E aquele negócio E os técnicos insistindo nos caras, né Naqueles caras Isso sempre acontece No Palmeiras também não é diferente Acontece O Abel lá ficou bancando o Luan Quanto tempo, né E o Luan praticamente entregou Dois mundiais pro Palmeiras Dois Um ele fez o pênalti Os dois ele fez o pênalti, né Um na semifinal lá Que o Palmeiras nem chegou na final E o outro quando chegou na final Bateu na mão Na mão dele a bola E foi pênalti Lá na prorrogação, velho Ia pros pênaltis, né Pra disputa de pênalti No fim foi o pênalti pro Chelsea Ali no final da prorrogação E assim, em cima do Luan Aquele negócio O cara não escuta a voz do povo, né A voz de povo É a voz de Deus Eu tô cada vez mais acreditando Que esse ditado popular É bem verdadeiro, cara Porque no futebol é, cara Não é possível, né Outro exemplo Do Tite com pulgar mesmo Meu A galera descer na lenha Não coloca pulgar Põe lá o artismo Pula o pulgar Põe lá o artismo Pulgar vai lá Faz a cagada E o Flamengo perde o jogo Cara, é incrível, cara Cadê? Não escutou, cara O Abel Ferreira também Na final Na semifinal com o Boca Juniors Bota a molecada Bota a molecada O time não tá bem Bota o Henrique Quando ele escutou Já era tarde demais, né Teimoso A voz do povo É a voz de Deus, cara Não adianta, cara O povo pode não ser técnico, né Não entender tão bem de futebol Mas sente, né Coração fala Coração mostra Fala, puta Esse cara aqui Tem que colocar aquele lá Que vai melhor É isso que eu digo Futebol também é paixão E tem muito sentimento aí E o povão que torce, né Ele torce com o coração, né Torce com o esquema tático Porque tem Tem que ter, né Os técnicos tem que fazer A sua função ali Mas ele tem que aprender também A escutar um pouco o povo Abrir mão das suas convicções Que às vezes são teimosia E escutar um pouco o povo Porque o povo sabe o que faz Sabe o que fala Porque, ó Vem de dentro do coração Da paixão que ele tem Pelo time Pelo torcedor, né Depois eu vou fazer um vídeo Sobre isso aí, tá Mas o fato é o seguinte, né O Grêmio Olha só como é que foi o jogo Chutou 12 vezes No gol do Flamengo Acertou 3 no gol E o Flamengo Acertou 20 Chutou 20 vezes No gol do Grêmio E acertou 8, né Você olhando pelo número Assim, ah O Flamengo foi melhor, né Posto de bola 56% do Flamengo E 44% do Grêmio Um amarelo do Grêmio E nenhum do amarelo Do Flamengo Foi um vermelho, cara Direto Injusto Injusto Na minha opinião, tá Um impedimento A cada lado Quatro escanteias do Grêmio E seis do Flamengo Olhar pelos números O Flamengo foi melhor Mas perdeu o jogo Então eu sempre tenho Por convicção Que é melhor quem ganha o jogo Mas nesse caso Houve um assalto aí Houve uma interferência Direta da arbitragem no jogo Na minha opinião, tá Porque pra mim Aquilo lá não poderia ser expulsão Nunca É um assalto Que fizeram com o Flamengo Tá bom? Então com esse resultado aí Botafogo líder 56 pontos Também foi ajudado Pela arbitragem, né? Seu Botafogo foi ajudado Não teve o pênalti do Cano lá Né? Né? E aí o Felipe Mello entrega Os 50 minutos do segundo tempo, né? Então o Botafogo 1x0 Ganhou do Fluminense, né? Com a ajuda da arbitragem Mantém-se aí Na ponta da tabela Com 56 pontos Palmeiras atrás com 53 Ganhou hoje É... O seu jogo, né? Ganhou do Vasco De 1x0 lá no Manéas Garrincha Jogo bom De assistir, legal Né? Mas, né? Poderia ser mais, né? Tudo bem 53 pontos Fortaleza continua bem No campeonato Embora tá amarelão Lá na Sul-Americana Tá em terceiro com 52 Flamengo ficou com 45 pontos Já ficou complicada A situação do Flamengo Mesmo com um jogo a mais, né? A menos O Flamengo É... Se ele fizer o jogo Com o Internacional Vai pra 48 E o Botafogo tem 56 8 pontos na frente Ainda do Flamengo Aí o São Paulo aí Que perdeu aí Do Internacional Tá com 44 em quinto E a torcida do São Paulo Falando que agora A obrigação é a Libertadores Ah! Faz favor, né? Ah, São Paulo Fala... Fala com isso, mano Ai... Libertadores É a obrigação Tá fácil ganhar Libertadores Em São Paulo Faz tomar banho E o Bahia Tá em sexta aí Que ganhou o jogo Contra O... Ai, meu Deus do céu Acabei de falar Contra o Fortaleza, né? Perdeu, né? Do Fortaleza De 4x1, né? Levou um couro aí Do Rogério Semi E lá na zona do rebaixamento Tá o Corinthians Fluminense Cuiabá E Atlético Goianiense, né? O Criciúma Tava empatando Até agora Com o Atlético Paranaense 0x0 Deve estar quase no final do jogo já Mas não vai mudar Muito mais isso aí, né? Porque já tá lá Na frente do Corinthians E o Corinthians Mesmo aí ganhando De 3x0 Do Atlético Goianiense Ainda tá lá Na zona do rebaixamento, né? Tá empatado Em número de pontos Com vitória Mas perde aí Nos critérios De desempate Beleza? No mais tudo tranquilo O que você achou? Você achou que o Flamengo Foi assaltado também? Ou você é clubista demais E vai falar que não Que é cheirinho Aquela conversa toda Vamos falar a verdade, né? Porque hoje foi o Flamengo Depois pode ser o Palmeiras, né? O Palmeiras também já foi assaltado Contra o Botafogo Vocês não lembram Que houve um assalto Do Palmeiras, né? Naquele gol Do Botafogo Lá no Árion De 1x0 Teve um gol lá Não se lembra Agora se foi o Libertadores Foi não Foi uma falta Em cima do Flaco Lopes Que o juiz não deu nada Do meu jeito, né? Cotovelada Ai, movimento natural O cara faz assim, ó Com os dois braços, né? E acerta no gogó do cara Não, é natural Faz favor, velho Vai tomar banho Vergonha isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Obrigado.